E aí, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Poloni E o vídeo de hoje é o quê? A gente vai comprar minha Shopee, minha Ring Light E vamos ver se veio direitinho, ó, chegou já em uma semana E isso que era pra chegar hoje de dezembro, hein, gente? Chegou muito rápido Isso porque teve feriado tudo, eu tô contando esses 7 dias com feriado, com tudo Então, bora lá ver Música Agora eu vou estar abrindo, pegar a caquinha Música 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 E agora E agora é a luz Olha que linda, gente Olha que ela que veio Vai aparecer mais cores E E o último é o pé E ela é bem grandona Que é a proteção Olha Agora eu vou estar montando E um minutinho eu volto, mas lembrando Que eu comprei na Shopping e foi R$70 Tudo com frete, o frete foi grátis Então valeu super a pena Porque eu tava vendo nas lojas, tava mais de R$300 Então assim É isso aí, vamos lá que eu depois mostro pra vocês Montamos, galera Esse daqui é meio de brinde Que aí eu posso estar gravando Com o pézinho Sem estar com esse E esse daqui a gente montou, ó Deixa eu botar até o celular e dar um chat pra vocês Ele ainda soca mais um pouco Tá mostrando pra vocês Tem como também ficar o celular em pé Ou assim como a gente colocou Aí aqui tem um botãozinho Se eu liga E aqui você vai regulando Como você quer Ó Tem branco Esse mais amarelado É a potência também dele Assim que é mais claro É isso Ó, esse é com ele ligado Como é que fica E agora eu vou mostrar pra vocês Ele desligado, ó Mura no mura, pessoal E ó Tem outras cores também Tem essa Tem essa mais Amarelada É a diferença Show, né? Então, já montamos o ring light E o celular já tá posicionado no tripé Aí eu vou mostrar pra vocês A diferença que faz Luz apagada Agora apaga também Olha, pessoal Tá sem luz nenhuma Sem iluminação Agora é só no ring light Pra vocês verem Olha que diferença E essa tonidade é fria Agora eu vou mostrar As outras tonidades pra vocês Ó, tem essa Que é um pouco mais amarelada Um pouco mais quente E tem uma Que é mais quente ainda Que é essa Olha como é que fica E isso tá sem luz nenhuma Tá só no ring light E ó, voltamos pra fria Então, galera Foi isso Espero que vocês tenham gostado Eu amei Era meu sonho Desde que eu comecei aqui no YouTube Era meu sonho ter uma Eu tô muito feliz Isso vai ajudar muito Das qualidades do vídeo Então, tá perfeito Deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal Quase você é novo Ative o sininho Também não se esqueça De me inscrever lá no meu Instagram Mil beijos E até os próximos vídeos Tchau, tchau